Olá, meu nome é Gabriel Strauss, sou o professor de violão do Departamento de Música da Universidade de Brasília e venho hoje lhes apresentar o primeiro recital de alunos que eu faço na minha vida, estrelando João Garcia e João Victor Alves. O primeiro a se apresentar será o João Garcia, que está cursando a disciplina de violão 1 no meio da sua graduação e tocará os estudos simples 1 e 6 de Léo Brower, compositor cubano, passando para o prelúdio da BWV 999 de Johann Sebastian Bach, prelúdio em Ré menor para Alaúd, e finalizando com a milonga da Suíte del Plata, do compositor argentino Maximo Diego Pujol. Seguiremos então para o João Victor Alves, que já terminou a sua graduação e decidiu no final do seu curso me procurar para um aprofundamento técnico em violão, com muito prazer o acolher. Ele preparou uma própria apresentação e ele vai falar das peças que ele tocará, mas já adianto que serão peças do período renascentista, do período clássico, e finalizando com uma peça também do compositor cubano Léo Brower, da qual ele falará melhor. E por fim, acho que eu colocarei também um vídeo meu, infelizmente essa rotina de professor substituto não me permitiu gravar um vídeo agora, como eu gostaria, mas disponibilizarei algum vídeo inédito meu e alguma apresentação que eu escolherei. Eu gostaria de agradecer esses dois alunos pela paciência, pela diligência na feitura desses vídeos, fizeram com muito cuidado, agradeço a equipe técnica que eventualmente os auxiliou nesse preparo, desses vídeos, e só tenho a dizer a vocês que são dois alunos muito esforçados, com os quais eu tive a honra de trabalhar, e espero ainda continuar trabalhando com eles, e por serem assim, alunos muito sérios, muito musicais, tenho certeza que o recital será bastante proveitoso, bastante bom, e todo mundo vai sair bastante satisfeito dele. Muito obrigado e aproveitem. Obrigado e aproveitem. Obrigado e aproveitem. Obrigado e that調ala! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Decidi o que eu vou colocar pra tocar pra vocês, vai ser a Dança Brasileira de Radamés em Atali seguida do Meu Arabesco Persa, ou a gente pode chamar de Capricho Persa, Capricho paquistanês. Boa! O nome dela é Capricho Paquistanês. Acabei de dar esse nome. São duas gravações do meu recital de defesa de mestrado. Espero que vocês gostem. Com certeza vocês vão gostar. E muito obrigado, meus alunos. Mandaram muito bem. Até semestre que vem. Música 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 Música